Esse é o M.S. Silva, o L.A. do M.S. Silva. Esse é o M.S. Silva. Esse é o M.S. Silva. Esse é o M.S. Silva, o L.A. do M.S. Silva. Esse é o M.S. Silva, o L.A. do M.S. Silva. Esse é o 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 M.S. Silva. 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 E no baile do marxista, baile do marxista, baile chamando paquê Roca do ca do ca na coca Roca do ca no vento Aquilo no barischuila a novinha se envolve Ela joga mexeca no brinquedo só de fó-fó, fó-fó-fó, fó-fe-fó, fó, fó-fó-fó, Fó-fó-fó-fó-fó-fó, fó-fó-fó-fó-fó, fó-fó-fó! É-se-se é uma igreja Precisa Pecisa pra coranan a novinha se envolve A bludada cornaira! A uma vinha só de boas uma Eu vou ser uma caixinha em cara de barranha Property Item, Ser dreioen, ser foda De gostar de me despedir Vou ter que me dar pa con Mm Vou empurrar numa caixa de gletsáis Bona, cheira numa cara de foco Bona, cheira numa cara de foco Tchau, tchau. Os moleque na cor da tá tá tudo tá jagu PVD TVB Adilizando com fúgio na anglesa rodo Os reipeiros sama galera confuso em todo Esse é um manupothero que tá pus na trota Enfio ar-indiano elevo tanto do meta Enfio ar-indiano elevo tanto do posto Hoje ela vai me mamar Hoje ela vai me mamar Até clarear Foda com o trem Sua gostosa Nossa Joga doce que tá Não vai lá Menina tá louca Quer quebrar minha cama Esconde de lindim Essa é a minha peça A noite você é Essa aqui vai me mamar Nós é meu Deus E não se afastou Você é meu Deus E tu queres? Aham, cala com o trem Sua gostosa E tu queres? Aham, cala com o trem Sua gostosa E tu queres? Aham, cala com o trem Sua gostosa E tu queres? Aham, cala com o trem Sua gostosa Essa aqui vai me mamar E tu queres? Aham, cala com o trem Sua gostosa E tu queres? Aham, cala com o trem E tu queres? Essa aqui vai me mamar Sua gostosa Aham, cala com o trem